Uma das etapas mais importantes da obra da Fonte Nova foi realizada hoje. A técnica de cobertura contou com uma equipe de profissionais de vários países. Conhecida como Big Lift, a cobertura da Arena Fonte Nova é a segunda a ser realizada na América Latina e vai abrigar 100% dos assentos, num total de 36 mil metros quadrados de área. Os visitantes terão mais conforto. Ficará apenas o gramado de fora. Parte dos assentos ficará exposto ao sol durante um determinado horário, assim como o gramado assombra em outro horário. Tudo isso é planejado, é programado e vai se tomar medidas inclusive para evitar que o gramado sofra. A técnica de cobertura será realizada em duas etapas. De acordo com o engenheiro responsável pela obra, todo o processo vai durar aproximadamente um mês e meio. Iniciamos na semana passada o primeiro Big Lift, que é o içamento do anel de tração da cobertura, composta de cabos e treliças. Todo esse processo da parte de estrutura metálica vai durar uns 35 dias, o Big Lift, e a cobertura até dezembro a gente deve estar com todo o processo concluído. O projeto realizado para a cobertura da Arena Fonte Nova diminui até 40% o consumo de aço, o que significa uma economia de matéria-prima. Outra característica de sustentabilidade ambiental é a capacidade da cobertura de captar a água da chuva, que será armazenada e utilizada para irrigação do campo e abastecimento de todos os sanitários da arena. Fonte Nova e Pituaçu são ações pensadas na concepção da sustentabilidade, que é uma exigência da FIFA, que fala do chamado Green Goal, do objetivo verde dos estádios.